E aí galera vem aqui para o vídeo de hoje mais um vídeo de Minecraft Skyward galera aí no Skyward de hoje Estamos naquele servidor que tem os modos Hardcore, Ball Warfare e eu estou aqui no modo Hardcore Para quem não sabe Hardcore começa com duas rotas baixas de vida, não sei como é o nome disso É duas barras de vida né, duas barras de vida E os outros players também começam e é muito épico esse Skyward, vamos lá Eu tenho dois, geralmente tem dois baús na ilha, então, ah tá aqui, nossa senhora, o cara também é cego Beleza, peguei os itens, e esse Skyward da hora dele é que tem coisas novas né, no Skyward e é muito legal isso Pera aí, deixa eu colocar um ozaco forte, deixa eu colocar uma bota Bota, eu não tenho capacete, ok, esqueleto, isso aqui invoca o esqueleto na ilha do cara Isso aqui, eficiência, pá, repulsão Olha, essa pá, pode ser, cadê? Isso aqui pode ser bom hein Beleza, tem que ter flecha É, só precisar de... aqui, pera lá Tudo bem, vamos lá, cadê a galera? Cadê? Achei Oi amigo Oi amigo, tudo bem? Começa com esse inscrito aí, pô E aí, como tá a vida com inscrito aí, fera? Tá, complicou, não foi, complicou, não foi? Toma outro aí Ah, eu vou invocar um Creepy agora, vai dar trabalho pra ele Opa, ele errou, ele errou, esqueleto, caiu fora da ilha Esse aqui eu não erro não, fera Esse aqui, hipótese, diz que eu não vou errar Ih, correu Já tomou essa flechada aí O ruim é que eu tô sem maçã Ih, tem outro baú aqui, ó Maçã, boa Eda, Andara, esse baú me salvou Bem, não salvou tanto, né? Mas, né? Dei uma... Uma esperança maior de vida São quatro Olha a galera focando aí, ó Pera, isso aqui é melhor Três caras juntos Pera aí, que merecem Pega essas bruxas aí Conversem com ela Ok, é, eu quero vir me acertar agora Nossa, aqui eles estão com um ar bem forte Eu tô olhando aqui minhas armaduras de qual é a melhor Proteção dois, proteção quatro, ok Se esse cara vier aqui, eu vou ter que tacar a pá, né? Tem que sair tacando pá nele Mas, beleza, vamos tomar essa poção Eita, Andara Ih, filha da mãe Eu vou lá E se eu vou lá, eu vou lá, puto Não queira que eu vá lá, não Eu vou matar esses dois caras, galera Tá complicado, tá complicado O time aqui é complicado E o pior questão de time, hein Estão atacando flecha De vez em vir o P.E.P Bom, vamos ficar agora Agora não tem mais escapatória, né? É, não dá pra brigar com eles assim É... Opa, uma bruxa Matei Aqui, eu tenho que usar isso aqui, ó Matei um Ooooooo Double kill Haha Nossa, e eu ganhei Foram apenas três players O que tava lá Deve ter morrido por uma bagia negra E foram dois players E eu matei os dois players Por causa que eu sabia Que esse negócio de repulsão Ia ser muito mais eficiente Mas vamos lá, galera Pra próxima partida Bom, galera Vamos lá, próxima partida Eu tô no mapa Eu tô em outro servidor Por quê? Eu falei mapa, né? Eu tô em outro servidor Porque aquele servidor tá meio que vazio Aquele servidor é bem mais legal, né? Mas tá vazio E não dá pra gravar um servidor meio que vazio, né, galera? Vocês entendem Espero que vocês entendem Essa parte, né? Bom Pega aqui os itens Ok Tô equipado Tô bem Cadê o arc flash? Eu não tenho Eu não tenho? Eu tenho Só que eu não peguei Quer que ela fique com medo Com medo Ih, galera O que é isso? Ui, vai morrer Vacilou 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 Acabou minha flecha Não vacilou Porque acabou minha flecha Ele deve estar indo pra mim Se for Me combar Ele vai ter que me jogar fora Mas não vai conseguir É uma pena Beleza Já levei um Tenho aqui no baú Um capacete Isso aqui é bom Beleza Vou pegar comida também Ok Tem a menina de lá A menina de lá Cadê ela? Sumiu Tudo bem Dá pra colocar bloco no gelo, né? Ainda bem Tava com medo de cair Hum Maçã Pena Ok Poção de força Mas cadê essa menina? Cadê a menina que tava aqui? Sumiu Cadê ela? Morreu? É, provavelmente aconteceu alguma coisa com ela Misteriosa Tô vendo partícula não, né? Essas partículas são minhas, né? Ok Tava com medo que ela estivesse invisível Aí eu ia ficar com medo Mentidão, força Tem mais duas Colocar essa calça aqui Poção de força Tá no inventário já Vamos pra próxima ilha Tem um cara no meio já Faltam três caras Mais um morreu Ok É, amigo Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, queria tirar a flecha de mim e acabou morrendo É o que dá É o que dá Só falta mais um Que é o Áfico Áfico Que eu não sei de onde vem esse nick E eu nem sei onde ele está Eu não tenho um bus pra mostrar onde ele tá Mas ele tá por aqui E escondida Ih, rapaz O que é aquele ali? Blocos sozinhos E isso aí É um cara caindo Droga, ele desviou Como ele desviou no meio? Usou pérola? Deve ter sido pérola Tem pérola aqui no baú? Não tem Ok Tá clavando ele Se ele vir pra cá Ele errou? Errou, ué Não Pera Ele sumiu dali Mas ele não errou Ah, ele tá no centro Tá no centro Pode voltar, pode Tá com calma Tem mais quatro flechas ainda Dá pra tirar a flecha ali, ó Eu não posso errar Eu tenho que acertar Tandara Ok Mesmo que a chance de matar ele Vai ser se eu Tomar a poção Deixa eu ver se a poção Quanto tempo é Três minutos Eu acho que é suficiente Três minutos Eu tenho duas Então já tomo uma Agora Pra ver Será que eu sou pego de surpresa, né? Tá seguro Três Ele não sabe o doutor Ele não sabe o doutor Ainda bem Ainda não sabe o doutor Não sabe o doutor Não sabe o doutor Vamos lá Vamos lá Calma Vamos falar o doutor Oi Peguei 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 E esse baú Ele é realmente um player É realmente um player Não vai não Não vai não Não vai matar não Abraços Abraços E aí galera E aí E aí E aí E aí Vai matar ou não? Vai matar não Eu sou bom Mentira Mentira Ele vai matar Ih Morreu Ih Não boa Não boa Não boa Não boa Não boa Que não boa Fui eu Caraca Opa Acerta a fecha Pelo amor de Deus Aceita aí Que vontade de gritar uma palavra Que Cagaço Como eu fiz isso Eu não sei Mas que eu matei Eu matei Ele estava com um coração E se ele pulasse em mim Ele me matava Porque o primeiro hit Ia ser dele Eu acho É Quando geralmente Quem pula O primeiro é oito Quem pula Ah meu Lá vem mais um desafio Ali Filho da Tamara Ok Como é maçã Vamos ter que recuperar Nossa vida Espada Lentidão Estou passando lentidão Posso agarrar Lentidão Caso eu precise Opa 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 Mano Qual é meu nível De cagada hoje Eu não sei Está muito alto Nossa Está muito alto mesmo Está chegando Até Nossa senhora Calma Qual é meu índice De sorte hoje Está muito alto Pera Ele está Está bem equipado Ele Interessante Se eu chegasse Lá no meio Invisível Isso seria interessante Será que ele vai conseguir me ver Vamos lá Está aqui a posse do set Eu estou invisível Eu não estou invisível Por que eu não estou invisível Se ela acertar a flecha de mim É que eu estou invisível Ok A gente pode estar invisível Servidor Ele acertou a flecha de mim E eu não estou invisível Ótimo O que eu falo disso Que é mais uma cagada minha Porque eu vou me equipar rápido Aqui Eu não vou morrer Se a sorte Né Né sorte Pouca vida Já toma esse dano Ih caramba Caiu Nossa Nossa Essa partida Foi muito Eu tive muita sorte Nessa partida Galera Mas para você que gostaram Do vídeo Se gostou do seu like Aqui embaixo Que é bastante importante No canal E galera Aqui é de Recife Eu vou estar no evento Nesse final de semana No Game Festival Daqui de Recife Lá no Centro de Convenções Se você quiser me ver lá Eu vou estar lá No evento Sábado e Domingo Então É isso galera Valeu Beijos E eu vou estar na Anime Extreme Também Que vai ser lá Para dia 9 de Maio Né 9 próximo mês Próximo mês é Maio É Dia 9 de Maio Eu vou estar na Anime Extreme Porto Alegre E obrigado por Né Pelo apoio de vocês nos vídeos Então é isso galera Valeu Beijos E até Móis Fui